Tujô, é o frigai! Você me deve ser seis a moedas de ouro. Me pague até o pôr do sol ou transformo você em fungo quebado. Aí, seu folgado! Não preciso desse estresse! Meu marido tem dois empregos! Dois! Vocês venderam a vaca pelo quê? É, sementes de feijão e feijão de primeira. Feijões garbanço. Mostre pra ela, Mario. O espertalhão Delbert disse que nós ficamos com o lado bom do negócio. Não posso acreditar. Vocês trocaram a vaca real por sementes de feijão. Mas tu tá muito esperto, hein, Mario? Quem é que vai querer dinheiro quando pode ter umas sementes de feijão garbanzo? Mas ele nos fez acreditar que elas seriam a resposta para tudo. Se você não calar a boca, eu costuro a sua língua. Poxa, tia ratinha. Tira esse casaco e fala bem alto. Você fica espiando, tipo, escondida. Parece um rato. Tem que se impor. Você já tem quase 60 anos. Eu tô cansada. Eu tenho meu dinheiro. Eu vou embora daqui, seu mão de vaca. Olha, dona Dragona, nós não podemos cantar pra senhora porque nós não trouxemos a banda. Então vão ficar maldicinhos até conseguirem. Ouviram? Vou dar uma surra nela. Segura a peruca. Volta no Johnson! Volta no Johnson! Toma! Ele é ótimo! Não há o que debater povo maravilhoso da terra dos cogumelos. Aqui está. Peguem o meu dinheiro e o bondoso Rei Copa lhes deseja um bom dia. Espera aí! Você é muito abusado. O que você pensa que tá fazendo? Brinquedos para seus filhos, coleiras de pulgas para seus cachorros, tentaduras grátis para suas avós. Haverá muito mais coisas boas, minha gente. Boa gente, quando vocês elegerem seu bom Rei. Você é muito doente. É por isso que eu vou fazer tudo que puder pra reelegê-lo. Temos que fazer alguma coisa, princesa. É, mas com tanta boca e o jacaré tá fazendo, o povo vai botar no Rei. Só por cima do meu cadáver! Peguem esse homem! Viram o Yoshi? Não, desde que eu botei ele pra fora por comer nosso bambu. Tá ficando maluco? Onde estava com a cabeça? Calma, princesa. Ele sabe se virar muito bem. Ele é sabido. É, ele é um carinha muito forte. Yoshi é meu nome. De moto e com fome. Ei, Yoshi. Que roupa esquisita é essa? Não tem nada de esquisito na minha roupa. Yoshi de ir no motoqueiro. Mas o que vai fazer? Vai assaltar um banco? Cara de quem vai aprontar? O que tá? Eu quero que você e Yoshi mostrem a escola hip hop hoje. O que? Nada disso, gata da caverna. Aí, moleque. Eu vou te bater até te virar do avesso. Ah, porcaria chata, feia, bobona. Arranca o meu coro, faça um abajur e quer reclamar, vai falar com um bispo. Eu te chuto de hoje até amanhã.